Música Beleza meus queridos, alô vocês Olha ele aí, olha o Carlão Nenê Indiana De Andes do Piauí, aqui meu nobre amigo Você de onde meu nobre? Eu sou filho de Terezina mesmo Terezina, tá bom, fazendo visita a gente aqui né Comprando e vendendo notas aqui Ah, muito bem Qual teu nome irmão? Michael, tu coleciona cédulas e moedas E já veio se asilar Pra vender tudo? Com certeza É, porque tem algumas em casa ainda Mas nunca deixo de ter a coleção Isso, beleza Aí você assiste a gente pela internet, é? Ah, sempre assisto, sempre bota lá meu like lá e curta o mundo Beleza Indiana Jones, Cajuína Mix Isso Aí irmão, você veio pra fazer avaliação, não foi? O Carlão Nenê já avaliou aqui A do Barão do Rio Branco Tem do Marechal do Eduardo Tem aquela de um real pioneira, aquela primeira né Exatamente Muito bem Aí você tá fazendo negócio nas repetidas, é isso? Nas repetidas, exatamente Ah, isso aí Nunca eu posso ficar sem a coleção Isso, eu vi umas de réis também Ah, tem essas aqui ó Que ele trouxe Aí a do Salles aqui Se elas tivessem perfeitas, infelizmente não esconde É, o Carlão Nenê já avaliou aqui pro rapaz Tá vendo aqui Tá vendo aqui Pode negociar E essas aqui De 200 Japão, cai pra cima Japão Vai que é tua Não, Japão Ele só quer essas outras aqui Ó, Japão, ele vai comprar Ele vai avaliar Deixa o piruá aqui Eita, meu amigo Japão avaliando, observando Os olhos rápidos aí Os olhos de águia, Japão Olá Tranquilo e calmo, Japão É um peixinho especial Especial E o Japão tá virando meme, Japão Os teus ditados tão virando meme Do Oswaldo Cruz De um cruzeiro É o Marquês de Itamandaré aí, viu O Japa é bom porque o Japa, ele é eclético Ele vende cédulas, moedas Ele atira pra todo lado Né, Japão? É claro O que você quer botar, rapaz Na hora eu ganho pra frente Pois é, porque eu trabalhei hoje até meio dia E aí eu só recolhevi agora E o Japa vai botar um dinheirão bom aí Porque aí tem coisa boa Vai pra cima, Japão Tem três dessas de flor de estampa aí Você pode ver esse aqui Não, mas esse aqui é baratinho, né Tem essas coisas não Entendeu, né? Olha, autografado É, mas deixa eu ver como é o sistema dela Olha aqui Não vai interessar porque, ó O estado de conservação, né? É, entendeu, né? Talvez essa aqui não interessa Essa de um cruzeiro que tá bonita Aqui tem quatro? Três dela aí Três de um cruzeiro Se não tiver aí, ela tá aqui no meio das outras Eu posso procurar aqui Essa aqui, eu entendi Deixa eu ver se eu acho que isso deve tá no... É, essa aqui fica aí que eu não fico porque eu não vou ficar Entendi É por causa da conservação, Japa, é? É O que é que importa, Japa? É a conservação? Não, porque você tem muita Ah Quando a gente tem muita É O que vai me interessar é essas três Quanto é essa aí, autografado? Vai nessa aí Olha aí, pega É escurinha, hein? Eu quero olhar no catálogo, mas eu sou... Não, não tem catálogo pra isso não É devido à conservação, tá muito ruim Olha aí, acho que tem 100 reais aqui Certo Vem Autografado Ali, vai Vai cair pra cima Certo aqui Um, duas, três, seis, sete, oito Você quer 50? Eu lhe dou Eu não tô, eu não tô de merecimento Eu não tô de conservação E os ministros aqui correspondem ao valor de uma cédula Dá chancela, é isso? É, chancela Também tem a ver O estado de conservação Olha, essa cédula aqui Se ela fosse... MBC Não, flor de estampa, sim Flor de estampa Valeria um bom dinheiro Eu valeria um bom dinheiro Mas, infelizmente Não tem problema nenhum O estado dela tá... Isso aqui eu não pego Deixa eu ver o que eu não pego Essa aqui também, se você quiser Eu não pego Isso aqui por 50 reais É a coisa melhor do mundo pra você Isso aqui eu não quero nenhuma Você entendeu? Essa aqui eu não quero Porque nós compramos pra gente revender Os colecionadores são seletos Eles só querem as coisas bem arrumadinhas Carlos Neném dando a dica aí Você tá vendo aí? Eu tô devolvendo pra você Não, quando eu boto o preço É porque realmente A mercadoria não é desmerecida É bom pra você Entendeu? É quanto é que eu aprendo mais, né? Vai aprendendo, é Eu sou um tipo de pessoa Quando o senhor adquirir uma cédula Você tem que adquirir ela Soberba ou flor de punho É só isso aí Estampa Estampa? Isso Deixa eu ver aqui Mostra de um real Pode ter valor aí Algumas O rapaz também tem Trouxe cédulas E trouxe moedas de um real também Olha aí A coleção completa Olha aí Cai pra cima, Japão! Olha o Japão ficou animado Ficou alegre Olha a expressão de alegria Olha a expressão de contentamento do Java Olha aqui, Japão Olha só dessas aqui Eu tenho muitas Olha aí Cai pra cima, Japão! É muitos anos guardando Muitos anos guardando, né, irmão? Rapaz, né? Pode tirar, irmão É minha alegria Esse aqui é bem guardadinho lá em casa Tem nada, não? Olha, rapaz Ele bota tudo Nas cápsulas direitinho Tem da bandeira, tem, irmão? Esse aqui é de 1987 De 87 Ah, de Assinox Você tem da bandeira, tem? Tem aqui da bandeira Olha, rapaz Ah, lá tá no estojinho Tem direitos humanos, tem? Tem ou não? Tem não Olha, meus são arrumados a direitos humanos Eu vou conseguir ainda Ele tem aí Tem mesmo, né? É, pode fazer troca também Olha aí Olha aí, Japão Que faz um anzol e a volta, Japão Tá quanto a direitos humanos, hein? Tá quanto, Japão? Direitos humanos, perguntou Não, é que eu tenho Eu já fiz negócio Já fez negócio? Já Eu tenho um novo moeda de 1998 aí Tem de prata também, irmão? Tem Aí o Michael fazendo avaliação aqui Com o Japa E o Carlos Neném também Já avaliou algumas cédulas pro rapaz E parece que vai dar negócio aqui Ó, é 98 Ó, é 98 É, eu tenho 98 É, tudo é 98 É Eu vou falar que é 99, né? Pra completar os 50, rapaz Isso aqui me dá 50 reais Veja, a flor tem bem 6 também, ó Tu tem com defeito de... Não tenho, não tenho Nenhum vai Reveço invertido, horizontal É, feira de sexta-feira Tá o doutor Lauro Tá o rapaz lá, o Claudomir Na banquinha dele E o Aguinaldo Aguinaldo do Aguinaldíssimo Eclético Só aí O Michael tá avaliando, observando Ele tá pensando aí se vai aceitar Eu dou 150 Ela vale Deu quanto? 60? 110 aí Ah, foi 50 Aceitou? Aceitou, Michel? Aceitei Beleza, pipoca, menino Uhul! Pipoca, menino Bota pra fazer lá tudo Eu dou 100 hoje E depois eu te dou os 20 Tá bom? Porque hoje a minha cota já estourou A minha cota aqui já foi lá Comprei uns 200 reais Olha, já fez negócio aí Que legal, viu? O japa aí tá feliz Rapaz, se você tivesse vindo 100 Aí, tinha sido melhor, né? Aí Já põe a coleção das Olimpíadas, já põe Essa aqui é a sua guarda Eu quero ver se eu separei alguma daquelas Se ficou ou não Vamos na matéria Vou pegar o dinheiro Vamos lá Vai lá Vai lá, cara A gente olha aqui as tuas coisas Vai Tá bom Eu sei que ela não ficou aí Ninguém Não ficou nada Eu tô pensando Não passou Não foi mais aí Não é que eu me lasquei Todo o dinheiro Se eu tivesse chegado Mais tarde Eu tinha comprado Todo o dinheiro Com a rede Balanista Diz teu telefone aí Caso alguém se interesse Em pandeira Direitos humanos Tu ainda tem bandeira e direitos humanos? Aldo Tem, rapaz Pô, diga teu telefone, Japão É, ô, rapaz 086-994-23-4650 Opa, moeda da bandeira Direitos humanos Moedas especiais Moeda de prata também tem De mil Tem imperial Tem tudo É só ligar É só ligar É só ligar para o Edvaldo Japa Valeu, Japão Valeu É isso aí Foi um bom negócio, hein, Michel? Foi um bom Foi bom Não foi tão ruim, não Ei, eu quero saber Essa aqui Essa moeda Ela é defesa Veja aí Isso aqui foi vandalismo Vandalizada Foi raspada aí Que topou no aço carbono Eu tinha um bom negócio daqui Tinha um bom jeito aqui A gente sabe Porque topou aqui no aço carbono E o aço carbono é meio escurecido Tá vendo? Saiu o banho do bronze Aí, ó Vandalizada, viu? Oi Comprar as Olimpíadas Cai pra cima Ó, Claudomir Vem comprar as Olimpíadas, Claudomir Cai pra cima Claudomir Vem que é tua São muitos, viu? Claudomir vai até sentar Pra ficar mais à vontade Sente, Claudomir Sente, toma um cafezinho Tchau Tchau